Fala aí galera, hoje trazendo aqui o último vídeo de Mirror's Edge no canal, ali está o avião e a Faith está aqui neste navio e vamos atrás dos malandros nessa parte final da trama, da trama que tem muito drama parece que eu já consegui sair aqui, só que... o bagulho é muito louco nesse navio aí vamos pular aqui descemos pelo cano e vamos correr aqui neste... OPA! o que o diabo está dentro deste navio? não tenho ideia, pode ser municípios, acho que, pode ser relacionado com o Project Icarus veja, olhe para o deck, se é onde você viu este cara uma vez que você encontrou o seu killer, dê algumas respostas e saiba rápido tem muita tráfego azul na área, então se prepara para uma luta parece que a gente vai entrar no barco olha as mãos de véia da Faith mãos de véia, parece que ela pulou na piscina e saiu da piscina agora então eeeeee 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 ai não, eu virei nossa fui dar um chute e virei as costas para o maluco o 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 Uou o cara da metralhadora, a metralhadora não dá pra matar. Aí é pra ferrar em. Sai. Fate, cai. Ai, pra onde tem que ir? Pra lá. Mano, só vai, véi. Só vai porque não vai dar tempo. Ai, véi, pula. Pula, 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 pula. Ah, não, seu. Ah, travou. Como assim, véi? WTF? Você vai encontrar a bolsa agora. Tinha alguma bolsa de coisa dada ali. Cara, é muito tensa com isso aqui, véi. Não tem nada. É muito tempo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. O que é isso que eu faço para mim? Toma, na cara Vamos tirar devagarinho, devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho É devagar, é devagar Bem bosta o que eu tô fazendo aqui, né Tá azul pelo cara Deixa eu ver se é aqui É por aqui mesmo Ah, não acredito que eu vou ter que fazer tudo de novo É a canseira já Vamos lá galera, é devagar É devagar É devagar, é devagar Tinha que ajustar aqui Entra aí, otária Tá, você não é otária Você é legalzinha É devagar É devagar É devagar É devagar Ah, ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Consegue o quê? Consegue o quê? A vida está um pouco verde, não está? Ó, que legal Não consegui não Vim pro lado errado Que divertido essa vida Se eu errasse, eu ia ter que voltar tudo do começo E eu quase caí agora embaixo Vamos, otária, otária Vamos lá É isso aí Muito obrigado Obrigado, obrigada Vamos lá Quem não gostou, não gostou Quem gostou, não gostou Quem gostou, gostou E quem não curtiu, deixa de curtir Ah Podia ter uma maleta escondida aqui, né mano Desperdício de escada Tamo muito louco Tamo muito louco Ih, ih Ih Passa, cara Eu tô muito perdido nessa fase Peraí Eu vim por aqui, né Ah Não lembro É, vim Cai Cai Ô meu, cai Cai aí, meu Cai porque é nós Nós que, nós que cai Nós que voamos Boa Ó, louco Ó, louco Mano, você gira isso aí muito lento Vai, gira mais rápido Ó, meu Deus Oh, meu Deus Stay in cover and work your way towards them Time to get some answers Ó, meu Deus Ah, otário Ah Morto 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 Ali é o Sniper, né? Ou é o Sol? Tem que ficar agachado aqui. Haha, otário! Haha, eu sou otário também. Muito verde essa fase! A gente não pode fazer isso! Eu vou lá, que eu vou sair! Como você vai sair do passado? Eu vou sair do passado! Mas eu vou sair do passado! Oh, não vai sair do passado! É tipo um ataque! Ah, ela... ela acertou a arma. Toma essa. Ei, volta aqui. Nossa, vou acertar isso aqui. Você só sabe atirar nessa otária? Oh, droga. Fazer muito verde e dá nisso. Fazer muito madura. É pra cá? É pra cá. 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 Legal Nossa É, me ferrei Não corri rápido demais Vai pra cá, tenho certeza Mano e agora? Vai pra cima ainda Boa Acertei? Quase que eu errei O problema é que agora esses ícaros vão ficar atrás de mim sempre Puxa o saco Vamo lá 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 Cree Vamo lá 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 Força Força Perseverança Ação Queda Ascensão Vixe É ali que eu tenho que subir Vamo lá Vamo lá Eu nomeio isso aqui como Dom Putz. Nós temos uma corredeira aqui, mas isso aqui não vai dar em nada. Vou só pular por aqui. Aí sim! Aí não! Estou analisando todas as pontas. E agora? Eu pensei a editar os fails desse vídeo, viu? Já foram vários. Deve haver algum tipo de vento perto de você. Pronto para a posição de sniper. Vamos lá! Jesus! Os ratos estão ficando bem aqui. Isso foi verdadeiramente. Aham Ai, filho do velho Tinha um buraco Connors, convoy. Qual é o seu status? Olha bem, a rua está clara Vamos ver Eu não sei se eu tenho que andar em algum lugar Eles passaram por ali Puta opa, eu esqueci Eu esqueci, Merck Vê a arma? Veja lá e pegue aquele convoy em seus olhos, encontre um jeito de acelerar ele, tenta ir para a ferramenta, eu vou te atirar no canal do CPF que o convoy está usando. Connors convoy, qual é o seu status? Pronto? Está vendo bem, a rua está clara. Eu tenho que atirar naquela porcaria. O que está acontecendo? Report, report! Over! Go! Você tem que chegar lá. Eles sabem onde você está agora. Para cá, não era isso. Deu! Escapei! Agora vamos para a versão final. Cate! Cate! Faith? Sim. Effie, eu não acredito que você fez tudo isso. Você é minha irmã. Pegue isso. É o Merc, ele é um amigo. Ele vai te guiar de longe daqui. Eu vou levar as blusas. Vem te encontrar depois, ok? Eu vou levar as blusas. Oh, Deus. Merc... Eu não consegui desculpar eles. Eles pegaram a Cate. Eu tenho alguns dos bastidores, mas... Onde vão? Eu ouvi a mencionar... O Shard. O lugar do ministro? Sim. Pai, Merc. Deixe eu pegar alguém um médico. Isso não vai acontecer, Faith. Desculpe, Merc. Desculpe. Desculpe. Não. Não desculpe. Desculpe. Não deixe eles vencer. Isso não vai acontecer. Eu prometi. Obrigado, cara. Obrigado, Kittle. Obrigado. A crista, a crista da onda. Chegou a hora de se vingar de todo mundo, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como esplodir todo? O erro é o EBR. Mano, essa parte é insanamente difícil. É insanamente difícil eu entrar no lugar errado. Ah, chupa! Mano, eu vou conseguir terminar o jogo sem dar um tiro, velho. Eu sou muito bom. É um ativamento mó ferrado fazer. Aqui no Steam não tem o ativamento do Miherz, é tipo um jogo velho, mas no Xbox 360 no Clones era isso. Que legal! Eita porra! Você vai me ativar também? Não, agora você é a melhor esperança de Kate. Não eram os seus amigos? Não, eles são PK, Pirandela Crew. Eu tenho a segurança. O que está acontecendo, Miller? A morte do Popes. Acontece que havia um homem no interior. Rope burn? Sim, você estava certo sobre ele. Eu tentava ter respostas mesmo. Mas por que Kate? Eles precisavam de um copo de CPF para parecer como o diabo do Popes. Não há tempo para explicar mais. Pegue essa unidade de coms e head para o bairro. É onde eles levam Kate. Eu vou contactar você quando é seguro. Eu vou guardar eles. O bairro, vai! Agora! Ok... Isso não é bom. Não é bom! Não, não! Eu vou guardar eles! Vou por aqui. Ah... Ah... Não! 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 A porra! Nossa, muito tenso mano, tá louco Tiazinha, cala a boca Pelo amor de Deus, cala a boca Fica quieta Tio 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 O O Vale O O O O O O O que é isso? O que é isso? Eu ouvi-me dizer que você está no chão de elevador. Escute-se, deve ser um... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Opa... Eu não sei se é aqui... Espero que sim... Ai... O que é isso? 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 Eu estava muito jovem para lembrar exatamente como começou. As autoridades disseram que os mudanços foram para o maior bom. Mas o bom não é o mesmo que o certo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Imbrando para o começo. Parece que eu tô indo pro começo. Não... Não... O que é isso? 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 Tem que ser um run perfeito essa aqui Falei o run perfeito Descending reenvolvement Oh, merda! Ah, entra! Meu Deus, livre! A parte é tensa. Ok, vamos subir, baby! Nossa! Caraca, mano! Subiu mesmo! Ah, que bonito! Ah, que feio! Hum... Parece que as portas de segurança para o arco estão fechadas. Ok. Se você destruir esses serviços, o protocolo de emergência deveria automaticamente deslocar as portas. Espero. Boa sorte, Faith. Olha! A gente tem que quebrar os 4 servidores. Mas... É embaçado, velho. Corte! Integridade! Eita! Que... Miller! Eita! Enquire! Seville de incapacidade-marginal! Seville de incapacidade-marginal! Seville de incapacidade-marginal! O que é isso? Aqui precisa de um pouco de disciplina pra acertar tudo, galera. Bom, o servidor aqui já era, né? Todos os equipamentos foram fechados, todos os equipamentos foram fechados, serviços de emergência apropriados foram notificados. Agora é aquele cara que eu não sei como é que eu vou fazer, mano. É um xarope, velho. Dá pra pegar essa borda aqui? Ha! Consegui! Não dei uma bala no jogo, hein, cara. Não atirei no jogo. Consegui. O cara é muito bom, menino. Não atirei no jogo. Olá, Faith. Jackknife. Mas você não podia... Atitudes assim, antes de... Bem, isso é exatamente por isso que eu poderia. Quem está atrás disso? Vamos dizer que eu conheço quem é o maior peixe que você é. Callaghan. Por que nós? Nós não somos fãs. A guerra clássica. Criar as linhas de comunicação. Criar os messengers. Sem o povo. E sem os jogadores. Seus clientes. Esses que não vão deixar de sair da cidade. Se derrotar. Mulher. E essa cidade pode limpar o último deles. Dregs. Então é apenas o começo? Eu prefiro pensar nisso, não é? Mas ainda... Você fez um bom trabalho maravilhoso de coxar todos esses lindos que estão envolvendo as pessoas. Devizes. É por isso que você ainda está vivo. Você não pode viver na borda toda sua vida, Faith. Mais ou mais, você tem que pular. Bom, vamos pular. Tchau. 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 É, a menina participa do esquadrão do CPF. Tchau. Tchau. Terminamos o Mirror's Edge. Oaning dropout do剛inho. Eu falei que o jogo era rápido. Mas ele é muito divertido. Vamos pular aqui. E é isso, galera. Terminamos o jogo, espero que vocês tenham curtido o modo história do Mirror's Edge. Então, nessaー ano vai sair um novo Mirror's Edge chamado Catalyst. Que vai dar um reboot na história. E espero que o jogo seja ainda melhor, ele tem um conceito muito da hora. E agora acho que com os gráficos novos Vai ser um bagulho muito louco Vai ser um mundo aberto Eu acho que é uma coisa que falta a minha verdade As missões são muito legais, são fechadas Agora a gente vai poder dar uma explorada Em outros lugares E é isso aí, acho que eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido a série Um abraço pra todo mundo, até a próxima Falou, fui!